Preprepare-se! A partir de agora, o show vai começar! Palmeiras e seus teclados! É show! Gravando Palmeiras 7! Migo Migo! Migo Migo! Eu tô chegando, chegando pra ficar, meu swing é maneiro, todo mundo quer dançar! Eu tô chegando, chegando pra ficar, meu swing é maneiro, todo mundo quer dançar! Olha a pegada, olha a batida, olha o batuque! Nessa levada vamos todos dançar juntos! Olha a pegada, olha a batida, olha o batuque! Nessa levada vamos todos dançar juntos! E a galera já conhece quem eu sou, quando eu pego meu teclado, todo mundo quer dançar! E a galera já conhece quem eu sou, quando eu pego meu teclado, todo mundo quer dançar! Quebra, 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 maninha! Arrocha, arremexe, vem dançando a pisadinha! Quebra, 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 maninha! Arrocha, arremexe, vem dançando a pisadinha! Quebra, 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 maninha! Arrocha, arremexe, vem dançando a pisadinha! Quebra, 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 maninha! Arrocha, arremexe, vem dançando a pisadinha! Vai, vai! Sai do chão, sai do chão! Sai do chão! Bora, bora! E eu tô chegando, chegando pra ficar, o meu suíguen e a bandeira, todo mundo quer dançar! Eu tô chegando, chegando pra ficar, o meu suíguen e a bandeira, todo mundo quer dançar! Olha o pegado, olha a batida, olha o batulha! E a sua levada, vamos todos dançar juntos! Olha o pegado, olha a batida, olha o batulha! E a galera já conhece quem eu sou, quando eu pego meu teclado, todo mundo grita amor! E a galera já conhece quem eu sou, quando eu pego meu teclado todo mundo grita Quebra, quebra, quebra Maria, arrocha o remédio e vem dançar na pisadinha Quebra, quebra Maria, arrocha o remédio e vem dançar na pisadinha Eu disse quebra, quebra Maria, arrocha o remédio e vem dançar na pisadinha Quebra, quebra Maria, arrocha o remédio e vem dançar na pisadinha Quebra, quebra, quebra linha Arracha, remeche, vem dançar na pisadinha Quebra, quebra, quebra linha Arracha, remeche, vem dançar na pisadinha Quebra, 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 banhinha Arronde, arremete, vem dançar na pisadinha Quebra, 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 banhinha Arronde, arremete, vem dançar na pisadinha Bora, bora, bora James, James, James Olha lá, que derruba, hein? Gravando o volume 7 Joga pra cima Pauline e seus teclados Hoje eu vou sair, eu vou fugir, eu vou farrear Vou cair na arundanha sem ter hora pra parar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e vou dançar na pisadinha Hoje eu vou sair, eu vou fugir, eu vou farrear Vou cair na arundanha sem ter hora pra parar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Eu vou beijar na boca e vou dançar na pisadinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Na pegada, na pegada, na pegada do moleque E é nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando pra cá e nessa bolada Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando pra cá e nessa bolada Ah, moleque, ah, moleque Que swing é esse que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periguete Ah, moleque, ah, moleque, tudo que é isso aqui, tudo que mexe Ah, moleque, ah, moleque, quebra, 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 tudo que mexe Vem, vem Chis, chis É show Hoje eu vou sair, eu vou fugir, vou farrear Ficar em legandaria, senta e hora pra parar Vou tomar cerveja e dano mais aradinha Eu vou beijar na boca, eu vou dançar na pisadinha Hoje eu vou sair, eu vou fugir, vou farrear Ficar em legandaria, senta e hora pra parar Vou tomar cerveja e dano mais aradinha Eu vou beijar na boca, eu vou dançar na pisadinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse suíque que todo mundo mexe Na pegada, na pegada, na pegada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Que é bola, que é bola, que é bola minerada Que eu tô chegando pra cair na sua bolada Que é bola, que é bola, que é bola minerada Que eu tô chegando pra cair na sua bolada Ah, moleque, ah, moleque Que swing que é esse que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periguete Ah, moleque, ah, moleque Que swing que é esse que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque, quebra, 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 Falando de amor Suas lembranças vivem aqui Parece não tá fim E a minha alma chora, chora Não sei como eu te perdi Queria ter você aqui Tenho ficado só Só E quem diria Que por teu amor eu me perderia Que por teu amor eu enlouqueceria Triste sou sem teu amor E quem diria Que por teu amor eu me perderia Que por teu amor eu enlouqueceria Triste sou sem teu amor Te necessito amor Devolver meu coração Vem me tirar essa dor E essa triste solidão Te necessito amor Pela minha salvação Vem me tirar essa dor E essa triste solidão Suas lembranças vivem aqui Parece não tá fim E quem diria E quem diria Que por teu amor eu me perderia Que por teu amor eu enlouqueceria Triste sou sem teu amor Te necessito amor Devolver meu coração Vem me tirar essa dor E essa triste solidão Te necessito amor Pela minha salvação Vem me tirar essa dor E essa triste solidão E quem diria Que por teu amor eu me perderia Que por teu amor eu enlouqueceria Triste sou sem teu amor E quem diria Que por teu amor eu me perderia Que por teu amor eu enlouqueceria Triste sou sem teu amor Oh, paixão! Te necessito amor Te necessito amor Devolver meu coração Vem me tirar essa dor E essa triste solidão Te necessito amor Devolver minha salvação Vem me tirar essa dor E essa triste solidão E essa triste solidão 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 Pol Polícia Polícia coordinating Acho que nós já nos acostumamos Tantas vezes que brigamos Tu não cabe em nada ou em muito amor Cada discussão nos une mais As diferenças são iguais A todos os casais Não há diante falar nos testafeitos Se eu não sou perfeita e quem sou eu Pra te julgar Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imaginou Do que adianta falar te odeio Se nós amamos Do que adianta falar bobagens Pra se entender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim eu sem você Ao vivo é mais gostoso Assim ó Acho que nós já nos acostumamos Tantas vezes que brigamos Tu não cabe em nada ou em muito amor Cada discussão nos une mais Cada discussão nos une mais As diferenças são iguais A todos os casais Não há diante falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita e quem sou eu Pra te julgar Talvez o que adianta falar nos testafeitos Talvez o ser não seja todo aquele mel Você sem mim eu sem você Que adianta falar nos testafeitos Se nos amamos, do que adianta falar bobagens pra se arrepender Se entre erros ou acertos, não dá pra viver Você sem mim ou sem você Ei, coração! É show! A rocha! Falando de amor, falando de sede pra galera! Ei! Arrocha! 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 Paulinha e seus teclados, arrochando com a galera! Vem assim! Olha, eu não sei mais o que pensar A razão que fez você parar Será o destino que fiz assim Só eu sei Como adoro suportar A dor me fez por me deixar Meu coração vai falar por mim Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Meu coração vai falar por mim Oh, bebe, me leva E agora eu convido meu querido amigo O William Fonsiano pra cantar comigo O Polo Romantismo da Bahia Chega mais! Valeu, Paulinha! Prazer em cantar contigo Vem se apaixonar Moça, me lembro tudo o que passou Entre nós somente o que restou Foram as lembranças do nosso amor E agora convivo com essa solidão Que dói demais meu coração Pra você eu canto essa canção Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh, bebe, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh, bebe, me leva Oh, bebe, me leva Oh, bebe, me leva Trabalha com a nação Valor 7 Em ritmo de arroz Paulinho e seus teclados Arrochando com a galera Arrocha, 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 arrocha Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Um monte de amor Como é possível Um ano sem você Só penso que me escreva Estou a esperar Um ano como um século Um monte de amor Como é difícil Vem, vem que é alegria Foi aquele dia Com você Volte, amor Volte, amor Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte, amor Como é possível Um ano sem você Será que não entende Que o mundo segue em frente O tempo não espera Volte, amor Quem sabe Quem sabe me esquecerá O tempo passará Vem, vem que é alegria Foi aquele dia Com você Volte, amor Volte, amor Vem, vem que é alegria Volte, amor Foi aquele dia Com você Volte, amor 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 Naçã, naçã Baby Bebe seu dinheiro que eu quero viver Bebe seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quando vale o mal e vai amar você Minha profissão é suja e burra Não quero pagamento para me deixar Junto com você estrangular meu riso Bebe seu amor que dele não preciso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Hey, oh, oh Baby Nosso relógio é agora vai ser assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta perto quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Vamos dançar! Tá linda, hein, Wax? Ao vivo pra essa galera apaixonada! Vem! Baby, nossa relação vagava ser assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Mas deixa a porta perto quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Música Olha nós aqui de novo, meu amigo Rodrigo Bahia, se joga! Vamos nessa, Paulinha, o prazer é todo meu Vamos botar essa galera pra dançar, o Tony Short A lua quando brilha fala de amor No gingado desse shot sinto teu calor A noite acordado sonho com você, iê, iê, iê O som ligado, eu fico perturbado sem ver o que fazer Canta comigo, Paulinha! Que dentro sai dessa rotina, não quero não Colo de mamãe, só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração Que dentro sai dessa rotina, não quero não Colo de mamãe, só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Pouco no lugar que lembre do sertão E canto short pra te convencer Hoje ensinar como viverá E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha fala de amor No gingado desse chote sinto teu calor A noite acordado sonho com você E eu sou ligado, eu fico perturbado Sem ter o que fazer E dedo sai dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E dedo sai dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Por um lugar que lembre do sertão E canto o chote pra te convencer Vou te ensinar como viver em bom Amar até, amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até E amar até, amar até Até quando os dois quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Valeu, Romero e Bahia, por essa participação especial de você devolver o sete Valeu, Paulinha, beijo no coração e muito sucesso pra você, meu querido Show! Volumes e seus teclados É show! Gravando o volume sete Agora já Vai, vai, vai Sim, ó Se liga, tô chegando, tô afim de mal O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Se liga, tô chegando, tô afim de badala O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer sua perdinha E vou te chamar de manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer sua perdinha Arrasa com papai e manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Se liga, tô chegando, tô afim de mal O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Se liga, tô chegando, tô afim de badala O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer sua perdinha E vou te chamar de manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer sua perdinha Arrasa com papai e manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Se liga, tô chegando, tô afim de mal O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Se liga, tô chegando, tô afim de badala O som do meu teclado, quero bem me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer sua perdinha E vou te chamar de manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer sua perdinha Arrasa com papai e manhinha Vou te chamar do meu lego Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Oi! Simba! Vai! 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 Vamos acompanhar com Paulinho e os aglados para o meu lego Vamos acompanhar com Paulinho e os aglados para o meu lego E lágrimas nos olhos em plenamente gira Deixando tudo para trás Fechando as lembranças de um maio de paixão Amor assim não existiu jamais E lágrimas nos olhos em plenamente gira Deixando tudo para trás Fechando as lembranças de um maio de paixão Amor assim não existiu jamais E bate o coração de quem te debatiu De pensar no tempo que eu perdi Nunca será tarde pra reconhecer E vou deixar a vida me levar Se for pra terminar o que começou E despertar o meu amor Se não te fiz tão bem Não vou ter esse mal Não quero lhe prender como se fosse um mal Esa lágrimas nos olhos em plenamente gira Esa lágrimas nos olhos em plenamente gira Lágrimas nos olhos em plenamente gira Deixando tudo para trás Fechando as lembranças de um maio de paixão Amor assim não existiu jamais E lágrimas nos olhos em plenamente gira Deixando tudo para trás Fechando as lembranças de um maio de paixão Amor assim não existiu jamais E bate o coração de quem te debatiu De pensar no tempo que eu perdi Nunca será tarde pra reconhecer E vou deixar a vida me levar Se for pra terminar o que começou E despertar o meu amor Se não te fiz tão bem Não vou querer ser mal Não quero lhe prender como se fosse um animal Esa lágrimas nos olhos em plenamente gira Esa lágrimas nos olhos em plenamente gira Xa lágrimas nos olhos em plenamente gira Xa lágrimas nos olhos em plenamente gira Xa lágrimas nos olhos em plenamente gira O meu erro foi de amar Xa lágrimas nos olhos em plenamente gira 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 Falando de amor Vamos se apaixonar com palestras, é claro que é assim, vem! Eu tô aqui de sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei E quando eu fosse acabar assim E só adorar, acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinha, sozinha Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Meu amigo Anderson Little Que prazer! Canta pra essa galera apaixonada! Veja comigo, Paulinha! O prazer é todo melhor pra esse povão Pra tocar seu coração Vem assim! Tudo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinha, sozinha Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Valeu Anderson! Muito obrigada pela sua participação mais que especial! Eu que agradeço a você, Paulinha! Muita ser a sempre! Um beijo no coração! Valeu! Muita ser a sempre! Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar por você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha E eu não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode te amar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Quando eu sigo você Quando eu estiver só Pode chamar que eu vou Amor, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Nada de chorar Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A dor, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pesou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda E esse é o Maldinho da Sampão Ninguém me segura Eu disse só tomando fuma Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Na cachaça pura Final de semana chegou Eu chamo a galera Eu chamo a galera Só tomando rumo Só tomando rumo Sai, 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 sai do jeito Final de semana chegou Eu chamo a galera Vambora, toma o manecão Facilou, já era, eu faço mesmo É da caça, ri da puta, ri Junto com minha galera É da caça, tô bem Vila de centro, vem Eu chamo a galera Vambora, toma uma Facilou, já era, eu faço mesmo É da caça, ri da puta, ri Junto com minha galera É caça, tô bem Eu disse só tomando uma Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Ninguém me segura Eu disse só tomando uma Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Na caça, tô Eu disse só, só, só Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Ninguém me segura Eu disse só tomando uma Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Na caixa, tô Eu disse só, só, só Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Ninguém me segura Eu disse só tomando uma Só tomando uma Hoje eu quero me jogar Na caixa, tô Joga pra cima e vem E ele chegou Sozinho no forró Tanta gente pra dançar E ele ficou dançando Só Ele chegou Sozinho no forró Tanta gente pra dançar E ele ficou dançando Só E eu só, só olhando E eu só, paquerando E eu só, só olhando E ele reclamando E eu só, só olhando, e eu só, paquerando E eu só, só olhando E me requebrando, e eu mexendo a cadeira Com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando Mostrando uma calcinha E eu mexendo na cadeira Com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando Mostrando uma calcinha E eu só, só olhando E eu só, paquerando E eu só, só olhando E eu me requebrando E eu só, só volando, e eu só, paquerando E eu só, só volando, e ele agravando E ele chegou sozinho no forró Tanta gente pra dançar e ele ficou dançando só E ele chegou sozinho no forró Tanta gente pra dançar e ele ficou dançando só E eu só, só volando, e eu só, paquerando E eu só, só volando, e ele é quebrando E eu só, só volando, e eu só, paquerando E eu só, só volando, e ele é quebrando E eu mexendo na cadeira, a canção é bem bonitinha E eu mexendo na cadeira, mostrando uma calcinha E eu mexendo na cadeira, a canção é bem bonitinha E eu só, só volando, e eu só, só volando E eu só, só volando, e eu só, paquerando E eu só, só volando, e ele é quebrando E eu mexendo na cadeira, com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando, mostrando uma calcinha E eu mexendo na cadeira, com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando, mostrando uma calcinha E eu só, só volando, e eu só, paquerando E eu só, só volando, e ele é quebrando E eu só, só volando, e ele é quebrando E eu só, só volando, e ele é quebrando Eu vou zoar e beber, colocar uma vã Levar essa galera lá pro meu apê E é pra gente beber E depois baragadá, parará, parará 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 Arrocha, arrocha, arrocha Bolinha e seus teclados, arrochendo com a galera Hoje em quem fala, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou como gostou, mas já preparei Abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja Com o ruído, vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zunzum Não tem hora pra acabar, tô cheio de amor, parará Vai todo mundo virar e ficar nu Eu vou zoar e beber, vou colocar uma vã Levar essa galera lá pro meu apê E é pra gente beber E depois baragadá, parará, parará E depois baragadá, parará, parará E depois baragadá, parará, parará E depois para agradar Rolada, tudo liberado, quero ver geral pirar Nessa suingueira que você vai se amarrar Nessa periguete é só você mexer Se liga só no meu refrão, no meu tetererê Arrochadeira! Olha, tá tudo liberado, quero ver geral pirar Nessa suingueira que você vai se amarrar Nessa periguete é só você mexer Se liga só no meu refrão, no meu tetererê Arrochadeira! DJ Moreno Mix! Esse sim faz a festa, hein? Gravando tudo a mim! Marulé que tá! Rolada, tudo liberado, quero ver geral pirar Nessa suingueira que você vai se amarrar Nessa periguete é só você mexer Se liga só no meu refrão, no meu tetererê E regress Thank ande se jurem tetererê Arrochadeira! Tetererê De tetererê Tetererê Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL